Cê tá doido gurizada aí ó, carro vazio, agora é 7 horas da manhã, 7 e 20 eu acho que é agora, Biguaçu é a city, cheguei aqui era umas 2 e meia da manhã, 6 horas me chamaram pra descarregar, encostei, me tiraram a mão, era 7 horas, tava vazio só, que show da chufa é esse, deu tempo nem de dormir, achei que ia dormir até umas 9 horas, cê tá doido, é que tá bom demais, agora eu vou catar um postinho aqui, tomar um cafezão, e correr atrás de uma carguinha né, que ninguém é boa, atravessa ali aqui agora, agora eu não sei se o Gui vai querer carregar, ele tinha falado ontem, talvez carregar pra São Paulo, rolar pra cima, eu não sei o que é pior, vou carregar pra São Paulo hoje, quarta-feira, amanhã é quinta, aí sexta-feira é feriado, vou carregar pro Nordeste, pra sair sexta-feira da noite, sei lá o que que é pior, se em São Paulinho é melhor né, carregar hoje aqui, descarrega amanhã lá cedinho, acho alguma coisinha, um complementinho, dois complementinhos pra Curitiba, sexta-feira da manhã tá em casa né, descarrega só sábado ou segunda, é melhor, pra final de semana em casa, tô sentado hoje, vou procurar uma carga pra São Paulo, se não foda, se não carrega daí quinta-feira lá né, que daí tá todo mundo louco, até descarrega, pra final de semana, vai ter promoções, frete grátis para todo o Brasil, porque a gente vai embora daí, tá doido, fazer duas semanas, duas na semaninha em São Paulo tá bom demais, é da boa aí, é da boa, eu vou descobrir o que que é essa batidinha, mas agora eu vou descobrir de que jeito, esse amortecedor, não dá pra entender, aí eu me agunei, me agunei mais ainda, editar essa batidinha, o cara não sabe onde é que é, ó, sei lá se é amortecedor o que que é, Sema, vamos pra um postinho, tomar um café com os guritas desmaiando, gravar as rodas do caminhão que tá no sujo, tu é doido meus amigos, que lua, ontem tava uma lua assim, choveu no final de semana tarde, tomara que hoje não chova né, eu não fui em Tapema, tava esperando o cara confirmar o endereço ali pra me carregar, ali em Balneário, ele passou o endereço ali, deu lá no centro, no, no prédio da FG, e fiquei meio assim né, eu falei pra ele, cara dá uma confirmada nesse endereço aí, porque não sei né, deu num prédio da FG, ele ficou de confirmada, e agora que, confirmou, faz uma hora já isso, mais de uma hora, vou ter que arrumar esse coisinho aqui, dessa bombinha aqui, você tá doido, aí vamos ler agora, carregar né, que ninguém é bobo, carregar pra São Paulo, deu um porra, aí, carrega vai dar levezinho, as 10 por aqui eu acho, se eu não me engano, vai pagar, quatro e duzentos, eu acho que era, com o Gui falou, alguma coisa assim, da filé, vai ligar ali em Balneário, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, eu acho que eu não me engano, ela tá pegando o ar, essa garota, toda a gente, vai ligar, que todo mundo, confiado, não sei o que que é, o que acontece, você tá doido, o carro tá no grão, hum, desganadinho, cê tá doido, cê tá doido, gurizada, olha isso aí, os guris tão bem mal localizados, é, o famoso BC, Balneário Camboriú, Dubai brasileira, que diz, que eu vou aí, carregando o carro, carregando uma, tô aqui num prédio da FG, aqui, carregando, umas escoras, uns andames, umas coisas aqui, pra, pra, como é que é, agora me fugiu o nome, cara, Pindamangaba, tá Pinda, Pindamangaba, cê mãe, encostei agora aqui, agora aqui, olha aí, três horas da tarde, de tardezinha, eu saio daqui, vou carregar lá amanhã cedo, pra ver se consegue carregar alguma coisinha, pra voltar, né, sexta-feira os guris, tá em casa, final de semana, cê tá doido, tia, aí ó, vamos curtir uma prainha agora, BC, final de semana passada, eu caio, viemo de carro, pra cá, gastemos, um, eu gastei, três e, três e quinhentos, três mil e quinhentos, e o Caio gastou dois, cê tá doido, aí, agora eu tô aqui, de caminhão carregando, se eu soubesse, que eu ia vir pra cá, de caminhão carregar, nem tinha vindo de carro, né, mas daí, agora eu não tô, podendo beber, não vamos curtir, não vamos fazer festa, nada, é bom o cara tirar umas feriazinhas, no final de semana, que nem nós fizemos ali, cê tá doido, curtiu bastante, olha, não me arrependo de ter vindo, é top demais, vim pra cá, tu é doido, só, ai, olha fora, comer um pastel, um pastelão, e, não esperar, né, descarregar, sentar doido, Zé, macarros volo, bate a mão, bem, pra ele, ai, tu é doido, A roda gigante lá Me andei naquela roda gigante lá também Cê tá doido E olha o carro Cê tá doido, ó Tá vindo um chapão, hein, sei lá o que é isso Tu é doido Vai, quatro, deixa aí, ele falou, é uma bagulhada, véi Andame, barrote Tu é doido Só bagulhada, só bagulhada Cê tá doido, fio É ambicêzão, véi Sei lá se é de concreto, sei lá ou não Ele falou que não é muito pesado, vamos ver Meio caro, fio Meio caro, fio Meio caro, fio Agora imagina o bagulhão Agora eu dirijo lá na camininha lá, nem sei como que eu dirijo, né Eu nem tá vendo Só se comunicando pelo rádio Que doideira É levezinho, nem soco a frente Que loucura Que loucura Que loucura Transcrição e Legendas Pedro Negri